Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, mais uma vez estamos aqui com algum movimento nesta semana. A gente teve no vídeo aqui onde eu comento os movimentos e os ativos mais descontados do portfólio, o aumento em 33,3% a 1 terço na posição de via, então a operação ali derretendo, nos 2,32 a gente teve um aumento de 1 terço da posição, o caixa é um pouco mais apertado. De qualquer forma, o que eu vejo como o mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 17,06, lembrando sempre as análises aqui embaixo na descrição do vídeo, são as mesmas operações de semana passada, a gente tem o Banco PAN com o resultado analisado na semana retrasada, operação alinhada e evoluindo bem, preço não faz sentido, foi triplicada a posição, boa vista, o ativo continua muito bem posicionado, com ótimo resultado da operação financeira, um pipeline de crescimento por fusão e aquisição bem positivo, o resultado muito, muito positivo e alinhado, zero sentido preço, o ultrapar com a operação com movimento de melhoria, especialmente ali com a liberação de caixa de operações como Oxiteno e possivelmente a Extrafarma, dependendo do CAD, liberando caixa para poder justamente comprar, melhorar ativos e possivelmente desenvolver em outras áreas, a gente ainda está vendo o que vai acontecer, eles estão bem dando pouco detalhe, mas acho que o andamento é interessante, mesmo que seja só a melhoria mais agressiva das operações que continuam na operação, Klabin, ativo muito bem posicionado em embalagens sustentáveis, que é um mercado que está em crescimento contínuo, então não está nem perto do tamanho e potencial, mais uma máquina de papel cartão sendo construída, de craft line e ramp up, deve finalizar o ramp up até o final do ano, uma operação financeira muito positiva, a modalmais com preço muito vinculado às ações da XP, ativo muito alinhado, vejo como positivo a compra de controle para a XP, prefiro que fique com o MOADL3 e a gente investindo na modalmais com o controle da XP, de qualquer forma não acho que o ativo está precificado próximo da realidade, nem a XP que o diga. Moble, operação alinhada com a tese de investimento, ampliando o FIG, resultados ali na área logística bem positiva, isso a gente já vê da última análise do portfólio, eu não vejo como fim do mundo para a operação, de modo que não vejo sentido para essa queda, esse derretimento todo no preço, a operação sim tem um andamento ali diferente de outras operações já estruturadas, ela não está em um break-even, mas nada além do que a gente via desde o IPO. Guararapes extremamente descontada, evolução da operação com retorno da economia presencial deve ser bem mais positiva do que o imaginado aqui, vídeos e resultados pré-operacional do Iquatemi, por exemplo, mostrando a força do retorno do varejo ali, no caso o Iquatemi é um pouco mais alta renda, mas ainda assim acho que é um indicativo interessante. Burger King, tese muito alinhada para a retomada da economia presencial, continuidade de recuperação justamente por esse retorno da economia presencial, operação ali com redução de custos de mercadoria vendida, mesmo durante o período inflacionário, bem positivo. Omega Energia, tese alinhada com a evolução do setor energético, vínculo mais forte com a energia renovável, especialmente eólica, desconto no preço sem qualquer indicativo, acho que muito vinculado ao pânico generalizado no mercado, que eu não vejo fundamentação. Ocean Pact, sem racional para queda forte no preço do ativo, fortes investimentos, operação financeira positivo, resultado alinhado no trimestre, deve vir um pouco mais pressionado no segundo trimestre, mas no final do ano, o segundo semestre deve vir muito positivo, a tese está muito alinhada, acho que é uma questão de aguardar ali, mas bem positiva a operação como um todo. Multilaser, preço extremamente descontado, a operação indo muito bem, especialmente com a expansão do portfólio de produtos, com novas parcerias surgindo a cada momento, a evolução agora, a notícia mais recente de locação de moto elétrica, algo bem positivo. A Log, com uma operação muito interessante, vinculada ao Last Mile de entrega, então assim, bem vinculada ali ao e-commerce, é algo que deve ter uma demanda crescente e agressiva contínua, a gente vê pelos índices de locação pré-entrega dos imóveis novos, então não é como se tivesse uma dificuldade, a Nelgrid, com derretida sem justificativa, tese alinhada com foco em cadeia de suprimento, a operação enrodando bem, esse foco maior nas partes que a gente tem de mais rentáveis ali da operação é algo interessante, a Fleury, com um andamento muito positivo na direção de virar um one-stop-shop de saúde, novas parcerias surgindo direto, aí foi Einstein, foi Beneficência Portuguesa, não vejo qualquer racional para o derretimento agora, então ali em preços bem positivos. A Melni, com preço extremamente descontado, vinculada a mais alta renda no Rio Grande do Sul, a Cirela também vinculada mais fortemente a alta renda, também muito descontada, sem qualquer justificativa, e a MRV, também descontada, um pouco mais pressionada pela parte do Casa Verde e Amarelo, mas ainda assim com a HS auxiliando muito ali na manutenção da operação de forma mais diversificada e bem positiva. A Via, com preço completamente descasado da realidade, vídeo aumento forte da posição ali, tranquilo com o andamento da operação, especialmente com os motores de crescimento, que devem render médio e longo prazo muito positivamente. Por último, uma que não está no portfólio, a Doutor Prev, que ainda assim está extremamente descontada. A operação roda como um reloginho, eu não vejo qualquer racional para os preços nos níveis que a gente tem hoje. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba o vestir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E até a live de segunda, amanhã, às 8 da noite, não sei se vocês perceberam, mas a gente está com seleções agora, praticamente todo dia. A gente deve ter as seleções encerradas até amanhã, justamente liberando aí para vocês terem as melhores partes, as partes que mais chamaram a atenção das lives mais recentes. E aí a gente começa já a ter as seleções mais alinhadas toda semana que tiver live. Valeu, galera!